Esta exposição, portanto, neste dia, estamos então no Corvidão Preto, é uma mostra de trabalhos deste ano letivo do próprio departamento, portanto, engloba várias licenciaturas, nomeadamente animação digital, artes plásticas, artes performativas, videojogos, cinema, fotografia, animação digital, mestrado de estudos cinematográficos, design, produção gráfica, portanto, engloba todos os cursos do departamento que tiveram aqui uma contribuição e uma representação. Vim aqui ver os trabalhos de videojogos, ver como é que está a evoluir a indústria em Portugal e como é que são alguns novos talentos que estão quase a surgir no mercado para muito breve. E o que é que está a achar? São trabalhos que ainda estão em desenvolvimento, ainda estão-se a desenvolver, mas estão no caminho certo. Superemos que alguns destes que estão a dar agora os primeiros passos, futuramente, consigam também pertencer a esta indústria portuguesa, que também está em força neste momento e o que a gente precisa também é ter pessoal que trabalhe a sério. É uma grande vontade dos alunos de mostrar que fazem coisas. Eu acho que isso é importantíssimo. Eu acho que nós conseguirmos formar alunos que têm a humildade e a qualidade para logo desde o primeiro ano, mostrar o seu trabalho, serem capazes de o exibir e serem capazes de provar a um público, em muitos casos, que não é o seu público natural, ou seja, não são os professores que os vão avaliar, que o seu trabalho tem qualidade para ser exposto e ser apresentado. Eu acho que isso em si tem muito mérito. O grande desafio, e provavelmente não é para o curto prazo, é o desafio da internacionalização, ou seja, o Departamento de Cinema da Universidade de Lusófona tem um número cada vez maior de alunos estrangeiros. Nós temos neste momento dois mestrados exclusivamente frequentados por alunos estrangeiros e eu acho que o nosso grande desafio é ter uma circulação cada vez maior, fora de Portugal, do trabalho produzido pelos nossos alunos. Mas eu diria que o grande desafio do Overnalto seria esse, seria poder ter uma edição internacional. Obrigado.